Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Eu espero esteja tudo em paz. Bem, acabamos de participar de uma palestra na Nacional Físio, uma instituição que realiza cursos de pós-graduação. Fui convidado e fui palestrar com um determinado tema. Prótese e órtese, é financeiramente rentável? Essa é a indagação. Comecei a abordagem falando sobre a importância de se ter a fisioterapia pré-protética com os pacientes amputados. Pois, durante a minha graduação, trabalhando já nesse ramo, percebi que os pacientes amputados chegaram sem condições de serem perfeitamente protetizados. Por quê? Como esse paciente não passou por uma fisioterapia pré-protética, tudo para ele é novo. Ele não foi orientado quanto à necessidade de uma boa força muscular, à capacidade cardiorrespiratória, equilíbrio, propriocepção, entre outros. Então, ele está diante de um mundo novo e que tem necessidade de ser orientado. Por quê? Quando ele realizar a protetização, durante a protetização, qualquer possível que a prótese possa vir aparecer para ele, ele vai, primeiro de tudo, colocar a culpa na prótese. E aí, casos, pode até gerar frustração. Porque como ele não foi orientado, ele pensava que era só chegar, pegar a prótese e sair andando por aí. Então, na primeira dificuldade, ele vai culpar a prótese. E não é. É o fato da fisioterapia pré-protética ter sido realizada. Então, o que acontece? Pelo menos aqui em Fortaleza, notamos que há necessidade de ter fisioterapeutas que realizem a fisioterapia pré-protética. Consequentemente, já é uma situação que acontece também nas clínicas. Você liga para algumas clínicas perguntando se realiza a fisioterapia pré-protética e muitos dizem que não. Não tem, não fazemos, tal, tal. Por quê? Porque não tem fisioterapeutas que vão trabalhar nesse ramo. São poucos. Muitos fisioterapeutas saem da faculdade e vão trabalhar com oxopatia, com RPG, com pilates. Mas, dificilmente você encontre alguém que vai trabalhar com pacientes amputados, que vai reabrutar o paciente amputado, que vai focar na fisioterapia pré-protética. Ok? Outra situação que eu coloquei é que não é focar somente no cotonicismo. É ver o paciente como um todo. Focando na protetização, tem que ter o cuidado em realizar um protocolo completo, total de reabilitação e que possa ajudar aquela pessoa, aquele ser humano que está disposto a começar tudo de novo. Ok? Então, outra possibilidade que existe no ramo dos produtos ortopédicos é ser professor. Hoje em dia, você vê que é cada vez mais crescente o número de cursos de fisioterapia. Consequentemente, vagas para professor com experiência em prótese e órtese. Certo? Outra possibilidade, se a pessoa não quiser ser professor, é ele trabalhar numa clínica, numa empresa de produtos ortopédicos e aprender como se confecciona uma prótese. Porque nós que temos empresa, sempre estamos ligando para um colega ou para outro, perguntando se existe, se você conhece algum técnico protesista que possa me indicar. Certo? De vez ou de outra estamos ligando para o outro. E a resposta é não. Porque faltam técnicos protesistas, talvez, com toda certeza, no Brasil. E outra possibilidade, outra oportunidade que tem para as pessoas que querem vir trabalhar no ramo de produtos ortopédicos é você fazer um curso de baropodometria. Começar a ganhar dinheiro fazendo um teste da pisada. Você vai poder formular, fazer o seu laudo e poder direcionar para como vai ser confeccionada a palmilha. É isso? Se quiser, não quiser indicar para uma empresa confeccionar a prótese, você pode estar realizando outro curso, se capacitando e fazer a sua própria palmilha no consultório, adquirindo um kit simples, fácil e barato. E você vai poder vender diretamente para o seu paciente. Beleza? Então, são inúmeras oportunidades que existem no ramo de produtos ortopédicos. Basta apenas você abrir a mente, olhar os horizontes, porque o mundo está aí. Basta você desfrutar através da percepção. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço. Obrigado.